Eu não gosto de contar certas coisas, porque pode parecer que quem está pregando quer mostrar que não tem nada. Eu tenho o Senhor, tenho tudo. Glória a Deus! Nesta obra, eu sempre lutei sozinho. Nunca lutei atrás de ninguém. No meu ministério. Baixa de oração. Política. Nunca. Glória a Deus! Ei, irmãos! E funciona, e não gosto de alguém no lugar que funciona. Glória a Deus! É isso aí. Quem vai no ministério por causa da política, não permanece. Quem vai pro ministério por bajuração, não permanece. Então, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quem fica fazendo média com os anciãs, e vai pra ancião, com o operador, seja o que for, não permanece. Glória a Deus! É melhor não ter ministério e ter dom Porque o que leva essa obra pra frente é o dom de Deus Aí as ovelhas, olha aí as ovelhas Conheça o nosso pastor Alamai Santo Isso Que o senhor começou a fazer uma limpa no meio do ministério Glória a Deus Santo Glória a Deus Santo Glória a Deus Glória a Deus Sempre sozinho Sempre sozinho Tinha vergonha Tinha medo, receio Depois de falarem de mim, tá vendo? Ali anda atrás dos anciãs Porque ele quer um ministério maior Sabe quem me pôs no ministério de cooperador? Foi o senhor Sabe quem me pôs no ministério de ancião? Foi o senhor Glória a Deus Santo É isso aí, irmãos Grande atrás do senhor Jesus Grande atrás dele Jesus Cristo não fez política Jesus Cristo não bajurou ninguém Trata bem Trata bem Amar É o mandamento Mas com segundas intenções Ou porque tem dinheiro Anda atrás do rico Você tá fazendo senhor pobre Glória a Deus Agora vamos esperar e mandar Deus que essa porção tá boa pra nós nessa noite Também Graças a Deus Minha esposa é testemunha Eu sempre lutei sozinho Agora que eu sou estranho Que eu sou visto e mais antigo Nunca vi um ensino Num ajuntamento Porque não sei o que Assim Deus me fez assim Palavras de escritura Porque a ferramenta que o senhor me deu Glória Com mim tem bobia a palavra É Ah, essa parte é muito pesada Para a imandade às vezes é Não é nem para a imandade Deus vai trazendo avante Assim que eu vim a falar A porção A porção que era de alguns que estavam na igreja Um pecado que não tem perdão É um pecado contra o Espírito Santo de Deus Eu, irmãos Vamos ficar assim, tá bom? Deus te abençoe em todos os teus caminhos Santo A bênção de Deus Te acompanhe onde pisar a cama do pé Que Deus te abençoe onde você pôr a tua mão Amém Deus te abençoe em todos os teus caminhos Amém 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 Amém